Olá, eu sou Marcelo Poli e você está assistindo a segunda edição do Direto da Bolsa. Hoje teve relatório do BTG Pactual e do Credit Suisse rasgando elogios e reiterando a recomendação de compra às ações da Duratex. A empresa caiu nas graças do mercado nesta semana e já acumula valorização próxima de 5% em dois pregões. Duratex apresentou hoje lucro líquido de R$ 130 milhões referente ao segundo trimestre de 2013, uma alta de 1,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Em linhas gerais, analistas disseram que as vendas da empresa continuam fortes. O Credit Suisse projeta um potencial de valorização de 24% para os papéis da empresa nos próximos 12 meses. Já o BTG, 22% de potencial de valorização. Ações do grupo EBX, como MMX, LLX e OGX, também mostravam forte fôlego nesta tarde. Hoje também teve relatório do banco UBS fazendo uma análise bastante detalhada do conglomerado das empresas Jack Batista. De acordo com o banco, a empresa suíça Glencore poderia enxergar oportunidades na LLX ou na MMX e a alemã Ion poderia ainda se interessar por ativos da OGX no Parnaíba. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado você encontra aqui em exame.com. A gente se vê amanhã!